Dona Sinair conta que se aposentou pelo INSS há um ano, quando tinha 30 anos de contribuição e 61 de idade. O advogado falou que estava na hora e eu, ligeiramente, eu falei não pode prosseguir que eu quero aposentar agora. Para quem já atingiu o tempo de contribuição e quer se aposentar agora em 2024, começou a valer duas regras para a transição. A primeira delas, a de pontos. Você soma 35 anos de contribuição para o homem mais a idade dele e tem que alcançar 101 pontos agora em 2024. A mulher, da mesma forma, 30 anos de contribuição mais a idade dela, aí a gente chegaria aos 91 pontos que é o exigido agora para 2024. A idade também teve alteração. A idade mínima exigida agora para 2024, para as mulheres, é 30 anos de contribuição mais 58 anos e 6 meses. O homem, ele precisa ter 35 anos de contribuição mais 63 anos de idade e 6 meses para que ele possa alcançar a sua aposentadoria. A ex-professora comemora a decisão tomada anteriormente. Dona Sinair agora está feliz com o tempo que tem de sobra para se dedicar a uma associação de idosos, artesanato, artes e várias outras ações. Mas diferente dela, depois das mudanças em figura agora em 2024, a aposentadoria precisa ser muito bem pensada para ver se compensa. Tem pessoas que não compensam essas regras de transição se elas ganham mais do que o salário mínimo. Quando você vai fazer a forma de cálculo e você somar o tempo de contribuição, às vezes para o homem está faltando dois anos para ele completar os 65 anos, que é o exigido da aposentadoria por idade, que é o que ficou estabelecido na emenda constitucional 103. Então, colocar na ponta do lápis, calcular para ver se compensa mesmo ele aposentar agora pelas regras de transição que vão passar a vigeira agora em 2024. Para a dona Sinair, a tranquilidade de poder fazer a rotina do jeito que quiser não tem preço. Tem hora que eu penso assim, a hora que eu vou receber, eu falo, gente, eu não trabalhei, mas eu estou com o meu salário lá depositado. Muito bom, eu amei.